Bom pessoal, nossa aventura hoje começa aqui saindo de Southport, essa é a ponte de Southport aqui em Gold Coast, estamos indo para o Sea World, né filha? Sim, e nós divertimos aqui Se divertimos né filhote? E nós temos um monte de cachorro aqui Cachorro? Não, a gente está indo no Sea World onde tem um monte de golfinho E? Pinguim E também no outro lugar Que lugar? No parque tem cachorro Essa daí, aqui estamos vendo a entrada, agora a gente vai ver os pinguins Ali é um cartaz que se você pagar, você pode ir lá junto com o pinguim E o pinguim tem, e o pinguim, e também, que você vai lá ali em cima ver os pinguins, vai ver os bebês Tem um bebê pinguim? Por enquanto eles estão nadando só ali, ali, estão brincando de estátua, o que eles estão fazendo filhos? Tá Estão brincando de estátua? Não tem muito o que fazer também Não, eles não brincam de estátua Eles, 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 eles tem bebê Ali, olha, se você pagar, acho que é cinquentão Para você ficar passando frio ali junto com o pinguim Sim Esses daí estão, acho que, chocando pelo jeito, né filhote? Tem um filhotinho ali, marrom Aquele que está perto com o outro pinguim E agora, vamos ver o que? O jellyfish O jellyfish? E o peixe E o peixe, olha, esse aí é o lion's mane Não é o leão mané, é a juba de leão Não confundir, por favor Mas, mas é, mas, mas vai, é, mas tem, tem, tem cores, as cores deles As cores? Sim Tem Tem as cores deles, e agora, é, o outro jellyfish O outro jellyfish, esse é o upside down jellyfish? Sim, e eles, e eles Ficam nadando ali no aquário E ele volta no chão E, o que mais acontece? E daí, ele, 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 ele fica no chão É verdade E daí E essas são as águas vivas Que como é que é em inglês? Jellyfish? Não Não, eu acho que é Essas daí, as tartarugas confundem com sacola plástica Não pode jogar nada no mar Que a tartaruga pensa que é sacola de plástico E come o plástico e morre daí Mas essa daí não Isso daí é de verdade E, e também Que você Ah lá, você E que você Você vê o outro jellyfish É mais legal Tem um grande Isso também Ah, isso é legal, né filho? Sim E tem monte em dentro E também E também Você pode ver Você pode aqui na história Que você E daí você pode ver O jellyfish E o jellyfish É muito legal E esse E tem outro jellyfish Pendado E aquele É só da luz Ah, jellyfish da luz? Sim, mas Mas não é de nada não E esse é o laboratório que faz os jellyfish Sim, e tem outro De novo igual E agora Agora nós Agora a gente vai ver o O balanço Vamos ver E essa tartaruga é de verdade Ou de mentira? De mentira E tem E tem E tem Pássaro fedido Que Pássaro fedido? Esse daí é o fedido? Sim Como é que é o nome dele? Seabird Seabird Muito bem É fedido mesmo E eles gostam de pegar peixe Ele gosta de pegar peixe? E ele nada Hum E agora a gente vai no Atlantis São os novos brinquedos do Seabird Sim Mas eles não é pequenininho Só pequenininho Não é pra Só pra criança grande? Sim E pra pessoa grande também E pra pessoa grande adulta Filho E Estão construindo ali um ar E que você ir lá E que você ir no parque de piscina É mais legal desses Calma A gente tá no Seabird primeiro Depois a gente vai no parque de piscina E faz outro vídeo Tá bom? Hum Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto